Música Começar os vídeos de hoje Mostrando aí um... Isso aí vai para o prefeito Nelsinho Trade, para o secretário de obras Vai para águas Guariroba Me parece que o principal responsável por esse problema aí Pelo menos o problema da árvore, a existência dessa árvore Parece uma árvore de Natal São águas Guariroba Vamos mostrar aqui Você veja o material e depois eu vou falar sobre ele Por que ele está aqui no programa de hoje Roda aí, Maurício Música Essa aí é na... Essa árvore aí, ó É na travessa da João Clipa Padre João Clipa Com a Eduardo Santos Pereira No bairro São Francisco Você nota aí a dificuldade Essa esquina tem sinalização, né? Mas não tem o semáforo Então é uma dificuldade enorme Porque a rua, a João Clipa termina aqui, ó Ela vem em mão única e depois Começa mão dupla em direção ao bairro São Francisco E tem uma dificuldade que tem no... Como a Santos Pereira é preferencial A dificuldade que tem para os carros que vêm da João Clipa atravessar Tá vendo a dificuldade? E agora aí puseram, tem um vazamento d'água aí Aí puseram o... Colocaram uma árvore aí para alertar os motoristas Tem um buraco aí Tem uma boca de... Tem uma boca de louco Não, tem uma tampa De escuro Vai acompanhando Vai ficar a dificuldade aqui Então serve para a Getran também Agora... É, serve para a Getran também A Getran saber que esse ponto é um ponto perigoso Aí... Esse... Essa água que você vai ver aí, ó Escorrendo dessa tampa aí Isso aí é um vazamento antigo que tem aqui Eu falo que a gente passa todo dia Por é pertinho aqui da Via Morena É um vazamento Vem a prefeitura Ou águas Guariroba É... Consertam Tal, mas não... Quer dizer, jogam a solta por cima Mas não consertam o vazamento E está aí essa coisa vazando o tempo todo aí E oferecendo um perigo enorme, né Um prejuízo enorme para a cidade Porque a água está escorrendo e despertando E... Um perigo enorme aí para quem... Quem trafega Por esse... Por essa parte da cidade aí Principalmente aqui nessa esquina Esquina é altamente perigosa Inúmeros acidentes já ocorreram aqui Então... A gente apela aí ao prefeito Delzinho Prade Ao diretor da Getran Para ver se a questão do trânsito Aqui cabe um semáforo Com certeza Cabe um semáforo Se o prefeito passar por aqui Dê uma olhada Se o... O diretor da Getran Passar por aqui Dê uma olhada Passar dois minutos na esquina Ele vai perceber Da necessidade urgente De instalação aqui Nesse local No semáforo Se o pessoal da Águas Guariroba Alguém já deve ter ligado lá Na Águas Guariroba Passar pelo local Vai notar que... A coisa aqui não é... O vazamento é originário De alguma coisa... De algum cano quebrado De alguma coisa Que precisa ser concentrada Não adianta vir aqui Apenas e jogar... Jogar... Asfalto em cima Porque... É do dia... Do dia seguinte O problema volta O problema volta A... 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 O problema volta, né? Como você está anotando aí Fica essa água escorrendo aí Isso é coisa... É direto essa... Essa... Esse negócio aí Então... Fica aí o nosso apelo A quem... A quem dê direito E... Passando pelo prefeito Naturalmente